Fala galera, bom dia, aqui quem fala é o Rodrigo Seixas, executivo pro Dime, membro do Clube Fundadora do Terra no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês hoje, levantei cedo para poder estar aqui compartilhando o melhor que eu puder sobre reuniões poderosas. Nós acabamos de ter um treinamento incrível com a Vanusa, parabéns minha amiga por todo o trabalho e dedicação que você tem feito. E depois do meu treinamento, não desgruda da telinha, nós vamos ter um outro treinamento fantástico com outro grande parceiro, outro grande líder dentro dessa indústria e dentro do Tadoterra, LR que vai estar aqui também compartilhando muito conteúdo. Mas pra gente começar hoje, antes de falar de reuniões poderosas, você precisa se preparar, se prepare para que você possa realizar uma reunião poderosa. E a forma que eu começo a me preparar é antes da reunião, na hora que ela começa. Como assim, Rodrigo? Então, hoje eu vou inverter um pouquinho o processo, porque a gente está aqui nesse bate-papo e eu quero falar o seguinte, eu sempre começo utilizando os produtos. Toda e qualquer reunião minha, ela se torna poderosa quando eu uso o produto na frente das pessoas. Porque há 19 anos atrás, eu aprendi que eu precisaria ser produto do produto. Então não adianta você ser uma consultora, um consultor de bem-estar 007 e que usa produto só na sua casa e que ninguém vê. Então aproveita esse momento, que está todo mundo em casa, online, e quando você for fazer uma reunião online, que seja um a um, que seja uma classe, que seja uma reunião de alinhamento poderosa, cara, utilize o produto. Já que você não tem como estar frente a frente com a pessoa fisicamente para que ela possa experimentar o produto, mas virtualmente você mostra para ela que você é produto do produto. Você tem que ser o seu melhor ou a sua melhor cliente. Então como é que eu faço? Deixo aqui, pego o hortelã-pimenta, um óleo que eu particularmente gosto bastante. É um dos mais, acredito que um dos mais comercializados e consumidos no mundo. Mas esse produto é fantástico, eu faço só uma gotinha, o que vale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Bato aqui o polegar, passo aqui, um pouquinho aqui no terceiro óleo para abrir. Respiro profundamente. Para que eu faço isso? Abro as vias respiratórias, ele me energiza e já mantém focado para aquilo que eu preciso fazer. Aqui no meu difusor, eu fiz um mix sensacional com o Citro Bliss, Passion Motivate e também o Frank Sense. Um mix energizante, inspirador para que eu possa compartilhar o melhor conteúdo com você. Então, já comecei a me preparar. Outra coisa importante, se você está participando, se dispôs a estar participando desse evento de liderança, esses dois dias incríveis, cara, anota tudo. Não perca a oportunidade de deixar guardado e escrito, porque quando você vê, ouve e escreve, você aprende mais de uma vez. E para que serve esse material que você mantém ali escrito? Eu ainda sou da geração que gosta de anotar no papel. Às vezes você gosta de anotar no seu computador, no tablet, enfim, anote. Porque o dia que você for dar treinamento para a sua equipe, você pode revisar esse material. Isso também vai ajudar na preparação dessas reuniões poderosas. Então, hoje, para estar aqui compartilhando com vocês, eu me preparei. Fui estudar alguns materiais, assistir alguns vídeos dos nossos líderes, dos nossos uplines da Adoterra e de grandes líderes também da nossa indústria. E isso vem ajudar o meu conteúdo e tudo aquilo que eu penso que eu poderia compartilhar da melhor forma possível com vocês aqui hoje. Então, mais vale um lápis pequeno na mão do que uma memória grande. Não está anotando ainda? Está esperando o quê? Pega aí logo um papel, pega uma caneta e começa a anotar. Se as palestras anteriores você não anotou, depois você vai assistir tudo de novo e anota. Anota para que você possa, um dia, eu tenho certeza absoluta, que você vai revisar isso e que vai fazer sentido que talvez hoje não faça. Porque você vai ter evoluído profissionalmente, você vai ter evoluído como pessoa. E dentro da Adoterra, quando você entende sobre reuniões poderosas, elas não são poderosas só para aquele momento, mas elas começam a construir toda uma cadeia de positividade. E a gente vai entender isso dentro da Adoterra. Sabe por quê? Nós temos uma fábrica de líderes. E essa fábrica de líderes que é a Adoterra está cheia de pessoas ávidas por conteúdo e que querem se tornar os próximos líderes, que querem crescer dentro do plano de carreira. Então é importante você entender que desde quando você inicia, e eu quando comecei essas reuniões poderosas, não foi agora ao me tornar a Blue Diamond, mas foi quando eu iniciei dentro da Adoterra, desde o meu início em 2018, foi quando eu comecei a compartilhar isso semanalmente. Então dentro dessa preparação e planejamento, e daqui a pouco eu vou falar sobre observar, que é algo importante que compõe os conteúdos das reuniões poderosas, eles têm algumas coisas. Primeira coisa, o compromisso. Qual é o compromisso que você tem hoje com a sua equipe? Os nossos alinhamentos, que eu faço com a minha equipe, são todo domingo, às 22 horas, horário de Brasília. Faça sol, faça chuva, eu posso estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, como já aconteceu de estar nos Estados Unidos, de estar no Panamá, de estar na Colômbia, de estar na Guatemala, eu entro naquele horário que é 22 horas aqui no Brasil. Então as pessoas da minha equipe já não questionam mais. Eles sabem que todo domingo, às 22 horas, nós temos um alinhamento. Esse alinhamento, ele aborda vários temas, mas uma coisa que ele não aborda é sobre o uso dos produtos. Rodrigo, por quê? Porque durante a semana, a nossa liderança já promove a aula sobre o uso dos produtos. Então não tem por que eu falar mais ainda sobre isso, se já tem um dia específico na semana, que normalmente é segunda-feira, onde a gente promove a aula sobre os produtos. Como utilizar, quais são os blends, características. Então isso já tem um outro dia, que também é uma reunião poderosa sobre o uso dos produtos. Mas hoje, eu resolvi falar sobre a reunião poderosa de alinhamento, que vai fazer com que você crie aquela liga, que você crie aquela junção e aquela conexão entre você e a sua equipe, e que mais do que isso, você vai trabalhar nessa reunião poderosa para empoderar essas pessoas, para poder fornecer informação. Muitas empresas de vendas diretas, por muitos anos, só têm trabalhado a parte de motivação dos seus consultores, e não essa parte de informação. E a gente vai falar também sobre isso. Por quê? Cara, motivação é como um banho quente. Você sai do banho e daqui a pouco esfria. E aí o que acontece? Essa pessoa que antes estava motivada, agora ela está desmotivada. Ou como diz um grande amigo, ela está desmotivadinha. Então, tem gente que hoje está alto, a mulher está baixo. Você precisa entender o seguinte. A motivação, ela é importante. Mas o que antecede a motivação, e daqui a pouco eu vou falar, é a informação. A gente tem que entender que um dos grandes segredos da Adoterra, as pessoas perguntam, cara, qual é o segredo? Qual é a mágica? É a nossa cultura. A cultura é o grande segredo da Adoterra. E a cultura da Adoterra, ela é construída pela educação. Então, as reuniões poderosas passam sobre isso. Porque essa educação, construída com a verdade, ensinando o correto, a forma como se fazer, tanto o negócio, utilização de produtos, a parte da ética, como lidar com as pessoas, tudo isso vai construir pessoas poderosas. E pessoas poderosas realizam reuniões poderosas. Então, a gente já teve, a partir de preparação, o planejamento. Ele vem a partir do momento de uma observação. Como assim? Tem alguns pontos, todo domingo eu procuro realizar um alinhamento diferente do outro, com alguma coisa em específico. Mas também, muitas dessas reuniões, elas acontecem devido ao que eu observei ao longo da semana. Porque eu estou conectado com as pessoas da minha equipe. E eles trazem informações para mim. Como assim informações? Às vezes uma dificuldade que teve ao longo da semana. Às vezes alguma coisa nova que aconteceu e que a pessoa não está sabendo lidar. Às vezes alguma coisa de tipo, cara, eu não estou conseguindo mostrar o plano, não estou conseguindo fechar, não estou conseguindo vender, enfim. Cada semana, além de ter um tema, eu também observo muito do que eu estou compartilhando. Muito do que a equipe está compartilhando comigo, porque é uma troca de informação. E uma reunião poderosa, ela também é uma reunião que não é unilateral. Ela é bilateral. Como assim? Não só compartilho, mas eu também aprendo com as pessoas que participam dessa reunião poderosa. Porque eu deixo aberto ali para a gente bater um papo, para eles botarem questionamento, para eles tirarem dúvida sobre aquilo que eu estou falando. E da onde vem esses conteúdos de negócio das reuniões poderosas, junto com essa observação de um local que muita gente ainda não estuda, e que você tem acesso gratuito, que é o site da Doterra. Doterra.com.br, você clica em Portal do Consultor, aí dentro do Portal do Consultor você vai ver lá duas palavrinhas em inglês, Empowered Success. Apesar de estar em inglês, tudo que está ali dentro está em português. Você clica ali e você vai ter uma biblioteca de ferramentas gratuita, com tudo que você precisa saber, para que você possa se preparar e para que você possa preparar a sua equipe para o campo de trabalho. Cada vez mais o mercado não tem permitido a amador, e você precisa se preparar. Lógico que muita gente se prepara demais e esquece de agir. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também hoje aqui, que a ação é importante. Por que esse alinhamento semanal é de extrema importância? É para poder dar aquele clique. É o click to action. Comando para ação. Ou seja, como é que vai ser a semana daquelas pessoas que tiveram aquele alinhamento domingo? É uma semana de atividade, colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. E no outro domingo? Cara, a mesma coisa. Vamos avaliar como foi a semana, como foi o mês. Essas reuniões poderosas, no caso dos alinhamentos, não tem o intuito de ver daqui a seis meses ou um ano, mas sim qual é a atividade da próxima semana. Porque as pessoas acabam caindo em diversas armadilhas. E uma dessas armadilhas é que a nossa mente, muitas das vezes, acaba criando um cenário imaginário, e a gente compra aquilo como verdade, coloca em prática e aquilo não traz resultado. Então, mais do que ficar pensando no que pode acontecer, as reuniões poderosas vão dar o próximo passo. Essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm ao se associarem a uma empresa de venda gerenta ou de marcas de relacionamento. Elas têm energia, elas têm a vontade, elas têm a determinação, mas elas não sabem qual é o próximo passo. E por não saber qual é o próximo passo, começam a inventar um monte de coisa, e muito disso que elas começam a inventar não gera resultado. Isso gera uma frustração muito grande, e essa pessoa começa a se questionar se esse negócio é para ela. Será que é para mim? Será que eu vou? Será que não vou? E muitas das vezes esse questionamento, essa mente que naquele momento está vazia de conteúdo e de cara, o que eu preciso fazer, porque eu não sei para onde eu vou, ela se desconecta. Então, a reunião poderosa também vai ajudar a criar essa liga, para que a pessoa não se sinta sozinha, para que ela se sinta parte de toda uma engrenagem, e que ela saiba o seguinte, cara, tudo tem um momento, eu vou ter aprendizado, mas eu também vou ter tempo para colocar em ação. Então, é importante você entender que as reuniões poderosas vão ajudar demais o teu negócio, desde o início, mas mais ainda no futuro, porque a visão de futuro vai te empoderar no presente. E você precisa entender isso. Não adianta você pensar em criar reuniões, eu vou dar alinhamento para a minha equipe, quando eu for um Blue Diamond. Cara, quando você for um Blue Diamond, e se você não vem ao longo do processo, porque o que importa é a jornada, e não o título que você alcança, você não vai ter conexão com as pessoas, as pessoas não vão te enxergar como líder. E você precisa entender o seguinte, para que você possa se tornar líder da sua equipe, você começa, primeiro, se liberando. Então, a partir do momento que você tomou a decisão de se tornar uma consultora, ou um consultor de bem-estar da Doterra, a partir desse momento você já é uma líder, você já é um líder. Agora você precisa se preparar, colocar em ação, porque daqui a pouco algumas pessoas vão começar a se conectar com você. E essas pessoas, ao se conectarem, se você começa a alinhar, a ter essas reuniões poderosas, a preparar, a planejar, e observar tudo o que está acontecendo no campo com você e com eles, você já começa a criar um exército de consultores de bem-estar, preparados, com a autoestima lá em cima, com muito conteúdo, muita informação, inspiração e motivação para ir para a ação. Isso vai gerar resultados consistentes. Por quê? Quando a gente percebe o plano de carreira da Doterra, você tem um patamar até elite, né? Manager, direct ou executivo, elite. E de elite para frente, começa uma ruptura. Por quê? Porque você passa a ter direito a um bônus, que talvez não faça muito sentido para você hoje, mas é um bônus que tem uma palavra importantíssima, bônus de liderança. Então, na prática, a Doterra começa a te enxergar como uma líder, um líder dentro da Doterra a partir de premier. Porque a partir de premier, já não é mais sobre você, mas sim sobre as pessoas que você vai impactar, sobre as pessoas que você vai construir de forma junta. E mais do que isso, quem são as pessoas que você vai liderar? Porque até elite, você vai no peito na raça. Quantas pessoas chegam à elite e travam no título de elite e não conseguem subir para premier, silva? Por quê? Porque a partir desse momento, você precisa desenvolver liderança. Cara, mas se eu não sei ainda como me liderar, se eu não sei fazer reuniões poderosas, eu não sei nem como é que eu cheguei à elite, como é que eu estou pensando já no próximo patamar de premier? Talvez até aconteça de bater, mas não se torna sólido. Se a pessoa bate premier, não consegue receber como? O negócio cai, rui. Por quê? Porque você precisa entender que lá atrás houve uma falha, mas que essa falha pode ser ajustada em qualquer momento. Mas o melhor é ajustar agora, que você está participando desses dois dias de evento de liderança. Então, eu tenho falado e compartilhado isso com os meus downlines, com a nossa equipe, né? Eu chamo de família, com a nossa família da Doterra. Se você acha que a Doterra já está vivendo um momento que já está, uau, sensacional, nem começou ainda. Nós ainda estamos numa fase antes do momento, que é o pré-momento. Nós estamos plantando. Já tem resultado? Sim. E essa quarentena vem mostrar, não só para mim, mas para todos vocês que estão me assistindo, que a Doterra tem algo poderoso. Não só uma reunião poderosa, mas tem algo poderoso. Primeiro, se vocês perceberam nos últimos três meses, fevereiro para cá, o crescimento absurdo na questão de consumo de produto e também no interesse pela oportunidade de negócio. Então, a primeira coisa, nós temos várias empresas no mercado com bons produtos e boas oportunidades de negócio. E que nesse momento, o volume caiu deles. Por quê? Porque a primeira coisa, quando você tem um produto excepcional, que é o caso da Doterra, que não é um produto commodity, mas um produto que tem propósito, que funciona no dia a dia, que dá resultado. Isso é o mais importante. As pessoas hoje buscam algo que dê resultado. Os outros produtos da Doterra, você tem resultado. É simples assim. E por ter resultado tão rápido e imediato, essas pessoas se enchem de gratidão. E o que elas querem fazer? A segunda coisa, que é falar com outras pessoas sobre esse resultado. Então, é importante você entender que quando você treina a sua equipe com reuniões poderosas, mais do que ter resultado com produto, elas também vão querer compartilhar. Então, nesse momento de quarentena, muito do que aconteceu é que o produto é excepcional. Só que quando essas pessoas viram ou veem que o produto é excepcional, eles começam a procurar quem é a Doterra. O que faz a Doterra? Quando ela distribui os seus produtos. E aí elas descobrem que o negócio da Doterra também é surreal. Então, imagina, se eu tenho um produto excepcional e um negócio surreal, o que está faltando? Você. Quando você entende isso e você conecta essas duas pontas, um produto excepcional e uma oportunidade surreal, não tem por que não dar certo. Então, depois da quarentena, o crescimento vai continuar gigantesco. Mas na quarentena, no maior momento de dificuldade, de receio, de medo, ainda assim nós continuamos crescendo. Você imagina depois da quarentena. Então, se prepara. Faça atividade. Se conecte com a sua equipe. Promova esses alinhamentos semanais. Não fique só esperando o seu patrocinador, o seu upline, fazer esse tipo de evento. Participe. Mas também tenha o seu momento com a sua equipe. Comece a inspirar essas pessoas para que eles possam olhar para cima e não ver só o seu patrocinador, o seu upline como líder. Mas que você também é uma liderança. Que você também pode ajudá-los. E em cima disso aqui, de reuniões poderosas, nós vamos falar aqui de um outro ponto fundamental sobre a reunião poderosa. Que talvez no início, você se questione, mas por que eu tenho que participar? Por que eu tenho que fazer? A maior parte das empresas de vendas diretas, hoje ainda no mercado, acabam focando muito na motivação. E a motivação é como um banho quente. Daqui a pouco esfria. Então existem três pontos. E numa sequência, que eu vou te mostrar que dentro disso, se você aplicar, você vai ter uma equipe extremamente produtiva e você vai alcançar todos os patamares que você desejar dentro da Adoterra, se estiver disposto a construir com consistência, porque você não vai se tornar bom e nada que você não tenha frequência. Você quer aprender a falar um novo idioma? Você precisa ter frequência de estudo. Você quer mudar o seu corpo fazendo atividade física? Você precisa ter frequência. Você quer melhorar a sua alimentação? Você precisa ter frequência. A mesma coisa, quer ter resultado na Adoterra? Você precisa ter frequência, consistência. E com isso, as pessoas começam a se conectar e a se conectar com você, você começa a construir a velocidade. Então a primeira coisa, e muito importante, dentro de reuniões poderosas, é a informação. Ok? Então vou separar aqui, a informação. Então quando eu informo, eu fortaleço a crença das pessoas no produto e no negócio. E por consequência, a crença nelas também, de que isso é possível para mim, eu posso fazer isso, eu agora sei, eu domino o conteúdo. Só toma cuidado, porque existe uma coisa depois da informação, que é a ação. e tem gente que trava na informação e só quer informação, 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 e cria uma obesidade mental e não consegue ir para a ação. Então, toda vez que você recebeu uma informação, absorva aquilo e vai para a ação. Absorva aquilo e vai para a ação. Beleza? A segunda coisa que acontece dentro da Adoterra, depois da informação, é a inspiração. Hoje nós vivemos uma era de permissão. Você, nesse exato momento, está permitindo que eu chegue na sua casa. Então, toda vez que você ou já abre uma rede social e vai ver algum conteúdo, se aquele conteúdo faz sentido para você, se aquele conteúdo tem relevância com você, você continua assistindo. Se não, o que você faz? Puf, próximo. Então, hoje a gente vive uma era de permissão. As pessoas permitem que você entre na casa delas. A mesma coisa acontece aqui. Quando alguém compartilha com você uma informação, essa pessoa passa a te inspirar. Quantas vezes você já deve ter falado isso? Cara, me inspira em tal pessoa. Então, quando alguém te passa um conteúdo de relevância e que aquilo te traz uma inspiração por referência com essa pessoa, te dá mais energia para você entrar em ação. Mas o que verdadeiramente vai te colocar em ação depois de ter a informação, depois de ter a inspiração, é aquele motivo que te trouxe até aqui. Por que você comprou o convite para participar desse evento, desses dois dias de liderança? Por que você tomou a decisão de se cadastrar na Adoterra e desenvolver esse negócio da forma que precisa? Para para pensar isso. Qual é o motivo? Motivação. Qual é o motivo que te leva para a ação? Então, dentro da Adoterra, se você quer entender qual é a mágica da Adoterra, qual é o segredo da Adoterra, muita gente se pergunta, muita gente me pergunta e talvez pergunte para você. É a nossa cultura. A cultura é a mágica, é o segredo, é a cereja do bolo. Mas como é que a cultura acontece? Pela educação. Na Adoterra, a cultura acontece pela educação e através da educação as pessoas se inspiram em quem compartilha essa educação, ou seja, tenha sempre o sentimento de ser um professor. Como é que aqueles professores que você se lembra de quando você estudava ou se você ainda estuda, que fizeram ou fazem a diferença na sua vida, que te inspiram? Então tenha esse amor, essa cultura do amor, do cuidado, de transformar e compartilhar informação de relevância, informação verdadeira. Você começa a se inspirar nessas pessoas e você se lembra pelo motivo que você todos os dias acorda, utiliza os produtos e tem desejo ardente dentro de você de compartilhar isso com outras pessoas. Quando você entende essas três coisas, que a informação te leva para a ação, que a inspiração te leva para a ação e que o motivo te leva para a ação, eu tenho certeza absoluta que você está preparado para fazer as suas reuniões poderosas. Com comprometimento, com preparação, defina um horário. No meu caso, todo domingo, 22 horas, horário de Brasília, de qualquer lugar do mundo que eu esteja. Qual horário você vai definir? Qual é o comprometimento que você tem com a sua equipe? Nem todos os meus downlines estão lá todo domingo, mas eu estou todo domingo lá. Porque o meu compromisso é com aquelas pessoas que querem, que estão lá comprometidas. Então, uma das coisas que eu aprendi nos últimos 19 anos dentro dessa indústria, cara, não se lamente por quem não quer fazer. Agradeça por quem quer fazer. Não reclame por alguém que não veio ao evento online ou presencial. agradeça por aqueles que estão aqui. Não dê o seu melhor se o evento está cheio ou vazio. Dê o seu melhor sempre. E é isso que eu busco de coração, poder estar sempre dando o meu melhor para você. E eu espero do fundo do meu coração que essa oportunidade maravilhosa da Doterra possa ser uma bênção na sua vida como tem sido na minha e de tantos outros grandes líderes que vêm construindo essa marca, esse produto, essa cultura, esse amor aqui no Brasil. Eu sou o Rodrigo Seixas, Blue Diamond da Doterra, membro do Clube Fundador e eu sou seu amigo. Eu acredito em você. Pague preço, faz o que precisa ser feito. Construa reuniões poderosas. Espero que tenha tido toda essa relevância e que possa fazer sentido e que algumas chaves tenham virado para que você possa ir para a ação. E para terminar esse nosso bate-papo de hoje, tem uma frase que eu gosto muito ao longo dessa minha história dentro da Venda Direta que é para ser sensacional tem que ser profissional. Ninguém vai ser sensacional se não for profissional. Quem sabe chegou a hora de você se tornar profissional e em breve você vai se tornar sensacional. Um beijo no coração e a gente se vê em breve. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!